Aloha meu povo, oi de novo, olha só, vou fazer um vídeo bem diferente agora, vou falar sobre esta maquininha aqui, não se chama PS3, se chama Playstation 3, ok ok, bom, começar do básico do básico mesmo né, aí eu pretendo falar sobre a luz amarela, que ao contrário de algumas pessoas que ficam vendo a internet, essas coisas e tal, eu faço um curso de eletrônica então eu sei um pouco dessas partes assim, pra falar pra vocês, como que ocorre o problema como você pode evitar, ou quando acontece o problema que você tem que fazer né, então eu vou falar sobre isso depois, eu pretendo começar agora do básico, básico do básico do básico do básico, bom, vamos lá, o Playstation 3, bom, vamos retornar lá na história, lá nas antigas, quando a marca Playstation foi lançada, então é o seguinte, o Playstation 1 foi lançado no dia 3 de dezembro de 1994, nossa hein, antigo pra cacete né, isso, o Playstation 1, ele veio com a iniciativa de superar o Nintendo, que o Nintendo, ele ia fazer um videogame que suportasse o CD né, que era uma mídia muito avançada naquela época, aí a Sony veio pra, basicamente pra derrubar a Nintendo, e foi considerado um dos primeiros videogames assim, de domicílio né, a rodar CD, aí então, senhoras e senhores, para quem não sabe, o CD suporta até 700 megabytes, né, só uma curiosidadezinha assim, e o Playstation 1 foi um estouro né, foi um grande sucesso aí pra geração de 1994 né, 94 aliás né, e até hoje ele pode ser encontrado em camelôs, em algumas lojas assim específicas de games, ou não né, acho que não, específica de games assim não, ou não né, na última vez que eu fui no camelô, eu encontrei um Playstation 1 né, mas sei lá, bom, aí como a Sony, ela gosta de inovações, ela decidiu lançar o Playstation 1 Slim, só que eu não lembro que data ela foi lançada, aí depois do Playstation 1 Slim, veio o Playstation 2 né, com a mídia DVD, e que a mídia DVD suporta até 4,7 gigas de memória, no disco, então, cabe muito mais coisa do que, é, lógico né, que cabe muito mais coisa do que o CD, que era usado no Playstation 1 né, e que assim como cabia mais coisas, cabia mais informações de gráficos, de som, de jogabilidade, assim um jogo maior né, podia fazer no CD, no DVD, e que é usado até hoje né, pra fazer os jogos do Xbox 360, bom, aí o, depois lá, quando foi lá, o Playstation 2, ele foi lançado no dia 4 de Março de 2000, isso mesmo, 4 de Março de 2000, faz 11 anos, mais de 11 anos que ele foi lançado né, então, e ele tá sendo, tá sendo vendido até hoje né, você encontra jogos aí no camelô até hoje, não sei porque né, mas tudo bem, bom, aí, o Playstation 3, que é este daqui senhoras e senhores, ele foi lançado em, não lembro se foi em 2005 ou 2006, 2005 ele foi anunciado, é isso mesmo, 2005 ele foi anunciado, em 2006 ele foi lançado, então, já é um pouco antigo, já dá pra vir aí o Playstation 4, que a Sony já tava comentando já que vai ter um novo sucessor do Playstation 3, então, vamos lá né, vamos à 8ª geração, seja o que Deus quiser, para quem não sabe, o Playstation 3 ele tem 256 MB de memória principal, 1, aquele DRAM XDR, para quem entende de informática, essas coisas de computador, acho que sabe o que que é isso né, eu não sei nada dessas coisas de informática, tô dando anotada aqui no caderninho ó, então, vamos lá, vamos, ele também tem 256 MB de memória de vídeo, GDDR3 para RSX, então, eu acho que ele, não é pouca coisa não, mas, é um videogame fudido isso aqui, tanto é que ele não é mais considerado um videogame, ele é considerado como um aparelho multimídia né, agora, enfim, é, agora, eu vou mostrar uma coisa que quando você compra o seu Playstation 3, você chega lá na caixa, ele tá tudo bonitinho, tudo joinha, vamos falar do Slim, né, você encontra na caixa dele, um cabo de vídeo, que agora tá conectado ali atrás né, mas não dá pra mostrar agora, ele vai ter que vir também, este cabo aqui ó, é quase que idêntico ao Playstation 2 Slim né, por quê? para quem já teve o Playstation 3 Fat, lembra que o cabo era 3 né, era 3 entradas aqui, 2 no lado e 1 em cima, significa que é 2 polo agora, aqui agora é 2 polo né, ou seja, ele não precisa captar mais tanta energia que nem o do Fat né, então, esse aqui, de acordo com os caras lá da Sony que eles falaram, ele consome 30% a menos de energia do que o outro Fat, então, é economia para você também, em energia, sendo que agora o Playstation 3 Slim, ele tá com preço mais reduzido do que antigamente né, tem que vir, lógico, tem que vir, eu vou colocar ele aqui na cama, tem que vir ele, lógico, o controle, o controle tem que ser DualShock 3, se você quiser, ok? dá um controle aqui, bonitinho, e ele vem um cabo de USB para carregar o controle aqui, não tô com ele aqui agora, agora, deixa eu sentar aqui, bom, agora, deixa eu ver, o Playstation 3, todo mundo sabe, agora ele não é mais considerado um videogame, eu tô falando isso de novo só para reforçar, ele é um equipamento multimídia, por quê? porque agora ele tem conexão à internet, você consegue acessar Google, Orkut, Yahoo, Facebook, Twitter, essas coisas você pode acessar aqui, né, então, esse aqui é praticamente computador, ele também tem Bluetooth, 2.0, não sei se é pro 2.0, HDMI, aliás, vou mostrar as entradas aqui atrás, olha só, tem a entrada de internet, ó, banda larga, a entrada de HDMI, a entrada do Digital Optical, né, que esse aqui é para Home Theater, né, se não me engano, a entrada para a saída de, a entrada de áudio e vídeo, e, lógico, a atenção, e aqui, ó, essa abertura aqui é para o cooler, e aqui tá a especificação dele, ótimo, aqui na frente, você já, logo que você vê aqui em cima, ele detalha, preto carvão, o que é esse preto carvão? Ele é meio áspero, é, é áspero, né, que se fala, não sei, ele é bem, sabe, parece uma lixa, quando você passa a mão nele, assim, então, uma diferença, assim, do Slim pro Fat, é isso, que antigamente ele era Black Piano, era bem mais bonito, né, aqui em cima tava escrito Playstation 3, assim, tá, a coisa mais bonita, agora esse aqui ficou horrível, cara, ficou uma coisa mais telebrosa do mundo. Eu não sei o que que esses engenheiros da Sony tem na cabeça, né, de fazer uma coisa, estragarem o Playstation 3, praticamente, mas, fazer o que, né, aqui, o detalhe que chama mais atenção é esse espelhado aqui, né, ó, até pra ver, olha lá, e aí, 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 e aqui, ó, você tem toda a especificação dele, ó, Bluetooth, HDMI, DTS, Double, Double Digital, sei lá, DVD, ele lê DVD e Blu-ray, né, isso é uma coisa legal, ele lê também CD, Compact Disc, ele tem duas entradas USB aqui na frente e o logotipo da Sony, e o logotipo do Playstation, olha só que legal, Playstation, Playstation, você vê, eu não tô com o meu Fats aqui agora, né, eu já vendi ele faz tempo, ele é bem menor, bem mais leve do que o Fats, com certeza, até pra você pegar ele assim e levar pra onde você quiser, né, aqui na frente, detalhe também que chama atenção, aliás, pra quem já teve o Fats, acho que deve se recordar, ou quem já viu o Fats, esse aqui era touch, aquele touch, né, você só colocava a mão em cima que ele já ligava, aqui não, aqui é botão, ó, é botueira, cadê, ó, é botão essa jossa, a coisa mais ridícula do mundo também, tem esse detalhe aqui assim, ó, também, ó, a entrada de disco, etc, do lado aqui de novo, vocês tão vendo aqui, bom, agora, eu vou mostrar também uma coisa que eu consegui fazer aqui pra mim, quer ver, esse aqui é o meu quarto, ó, que beleza, né, tem até um borrifador de água, nossa senhora, uns projetinhos aqui do meu curso, ó, que eu fiz, tá tudo mal feito aqui do cacete, queimei também tudo, esse é um equipamento de som, olha só que legal, profissional, eu acho, né, é antigo pra cacete, e aqui estão as belezuras, yes, olha o tamanzinho delas, pra ter uma certeza de tamanho, ela mais, praticamente a altura do meu joelho aqui, ó, o tamanho da caixa, então ela dá muita potência mesmo pro som, meu pai antigamente ele usava isso aqui pra ver os filmes, né, eu agora tô usando pra jogar, tá bem antigo esse aí, mas dá um som bacana, né, além de você poder conectar com o Home Theater, né, que é bem mais moderno agora, né, bom, eu vou tentar mostrar agora pra vocês como é, é, ele assim, né, a interface, a interface, digamos assim, dele, olha aí, ó, televisão ligada, tudo preparado aqui, e eu vou mostrar pra vocês agora a interface, bom, antes de ligar o Playstation, Playstation, eu vou mostrar aqui uma forma legal de você ligar o Playstation 3, tá vendo esse botão aqui, ó, esse botão aqui, chamado botão PS, ele é usado pra quê? Ele pode ser usado pra ligar e desligar com o Playstation 3, ou no caso, o próprio controle, ou se você quiser sair de um jogo, sair de alguma coisa que você esteja fazendo, é só segurar esse botão aqui, bom, ou você pode ligar lá pra aquele botão lá, ridículo, no mesmo tempo, então, eu vou apertar o botão aqui, ó, ele, ó, começa a acender a luz aqui também do controle, dizendo que o controle também está iniciando, lá, ativou o Playstation 3, o som também tá ligado, desligar a luz aqui, e aí está a interface do Playstation 3, pra quem tem PSP, ele, ele é meio idêntico assim, o PSP, né, olha só, tem jogo, rede, eu vou falar um de cada um aqui, por etapas, primeiro, você tem aqui o utilizadores, é como se fosse as pessoas que usam, né, isso é o Playstation 3, caso você tenha mais de uma pessoa que usa o Playstation 3, aqui no caso, só eu que uso, né, então, tá aqui, ó, Vinicius, ou você pode criar um novo também, ó, ou você pode desligar através aqui, você pode desligar, o Playstation 3 está aqui também, aí aqui você tem definições, nem preciso falar, né, definições de jogos, de vídeo, música, conversação de sistema, lá, 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 no caso aqui eu vou, a primeira coisa, se for ligar o Playstation 3 na internet, você tem que fazer esse aqui, ó, definições de ligação à internet, no caso aqui eu vou fazer agora, ó, é que eu tô, minha configuração aqui mudou agora, né, coloquei um cabo aqui, um cabo de internet, aí você coloca aqui no fácil, que ele vai verificar se for cabo, aí ele vai, ele identifica automaticamente, ó, você aperta o X, e você vai, tem, é, testar a velocidade, aí ele vai lá, conseguida, conseguida, etc, eu vou cancelar aqui, tem outras coisas aqui, tem teste, conexão à servida multimídia, etc, você pode fazer, uma conexão com o seu PSP também, se você tem, com o Playstation 3, ótimo, fotografia, nem preciso falar, aqui você salva as fotos, ó, tem algumas imagens assim, se você baixa no seu computador, música também, ó, eu organizei por álbum, mas você pode organizar ele, cadê, por artista, por gênero, por faixa, por ano de publicação, você pode deixar todas as músicas assim, ó, e por álbum, que eu deixo assim, que é bem mais organizado, aqui tem vídeo, você, se você baixou um vídeo assim, na internet, no caso aqui, eu baixei um, esse vídeo aqui, é uma comédia mesmo, ele fica reproduzindo assim, em um intervalo de um minuto, só que a definição do meu vídeo, tá ruim, ó, esse vídeo é uma comédia, aí tem um jogo aqui, onde você inicia o jogo, você, que é só, é, aqui você pode reproduzir os jogos, que você baixou, pela PSN, pera só, aqui eu deixei organizado, deixei minis, jogos, e free trial, games, e no caso, sobrou esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês, depois, o ademo, assim, também, aqui você tem a coleção de troféus, aqui no meu caso, tem bastante, só que, é, pra quem me assiste, assim, pouca gente me assiste, né, eu mostrei os free trials, de infama, os prototypes, split second, borderlands, esse aqui eu mostrei, ó, esse aqui é todo free trial, eles não contam, né, quando eles tem essa bolha, em volta aqui, ó, quer dizer, que ele não foi desbloqueado ainda, fazer o que, né, aí, aqui os dados, aqui também, tá, é a rede, aí você tem o manual aqui, se você tem preguiça de ler, ah, é, ah, sei lá, né, pra que serve isso aqui, se você tem alguma dúvida, que não esteja um manual, acho que é isso, né, aí você vem aqui, né, reprodução remota, você conecta o, o seu PSP, no Playstation 3, o navegador, ó, como eu falei pra vocês, aí você pode navegar, a vontade na internet, ou você pode fazer a pesquisa nele, se você, é, tá procurando por um site, aí ele vai e pesquisa, Life with Playstation, é como se fosse um Google Earth, só que um pouco mais podre, aí tem aqui, a Playstation Network, que eu vou mostrar agora, tem que iniciar a sessão, tem as novidades da Playstation Store, a Playstation Home, e a Playstation Store, no caso aqui, eu vou iniciar a sessão agora, lembrando que tem que ser a internet, banda larga, pra poder, é, conectar o jogo online, aí, ó, entrou, aí você tem aqui agora, gestão de contas, neste gestão de contas, aqui você pode mudar, tudo na sua conta, aí, ó, é o código, não, puta senha, isso, o nome, esse nome aqui, não tem nada a ver, é o nome do utilitário, não do, do endereço online, aqui, o endereço, o avatar, ah, pra que que serve isso aqui mesmo, aí, ó, aí você pode mudar aqui, about me, tal, etc, as línguas que você fala, etc, as notificações de preferência, e tal, aqui você usa pra você ler códigos, mas como a Playstation Store está em manutenção ainda, não dá pra fazer isso, aqui você pode adicionar fundos, e tal, aquela coisa da Playstation Store, você tem uma lista de downloads que você fez, assim, pra ativar o sistema aqui, ó, do Playstation 3, do PSP, e aqui o Facebook, você pode acessar o Facebook diretamente daqui, etc, aqui, ó, é o, negócio online, né, hehehe, a lista de amigos, né, no caso aqui seria, lista de contatos bloqueados, aqui no caso eu não tenho ninguém, adicionar amigo, caso você queira adicionar uma pessoa, você simplesmente digita aqui, ó, o ID da pessoa, no caso meu aqui, JK, CVC, etc, aí ele vai, ó, ele pesquisa, pra ver se tem algo, que seja, não é, o ID, realmente, caramba, meu, hehehe, ele, ele, pô, faz um tipo de uma aproximação, né, pra ver se tem alguém parecido, assim, pelo que você digitou, etc, no caso aqui, eu retroceder, jogadores encontrados, você encontra jogadores, assim, numa jogatina, por exemplo, aqui do, tá falando, aí o cara que eu encontrei no GTA 4, no GTA 4, no GTA 4, aí você pode ver, aqui o perfil dele, você pode ver, nos meus idiomas, inglês, sobre mim, os troféus, etc, aqui sou eu, JKCVC Underline 2, quem quiser me adicionar, fica à vontade, é só assinante da Playstation Plus, ali, que vocês viram, que tem um íconezinho, ali, do lado da, do avatar, ali, aquele sinal, tipo de uma cruz amarela, significa que você é um assinante da Playstation Plus, você não, né, eu sou assinante da Playstation Plus, ai, 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 sinistro, aqui você vê, os troféus, etc, essa língua que eu falo, lá, Brasil, e aqui você pode mudar a cor, ó, a cor em volta, da sua, do seu, do seu perfil, se você quiser deixar o original, esse cinza, pode deixar, azulzinho, verde, amarelo, pode até deixar rosa, ai, se você gostar, né, etc, no caso, aqui eu vou deixar vermelho, bom, e aqui é a lista inteira dos meus amigos, no caso, aqui tem gente que não entra 10 meses, 4 meses, é sempre essa ordem, pra quem já entra, assim, no último, né, aliás, quem não entra mais tempo, fica aqui embaixo, quem, por exemplo, aqui, deixa eu ver, o último cara aqui que saiu, foi 51 minutos, foi 61, duas horas, etc, Bom, é isso aí galera, próximo vídeo, eu vou falar agora, uma questão mais aprofundada, sobre as características técnicas, tudo, segundo você precisa saber, da luz amarela, ou de um simples problema, que o seu Playstation 3, não consegue reproduzir algumas coisas, etc, eu posso resolver o seu problema, ou não, se você tiver um problema, assim, que é mais, que você não se identifica, com o que eu falei, no meu segundo vídeo, é só você enviar uma pergunta, que eu vou enviar, passar o meu e-mail, lógico, tô vendo, tem gente que vai passar trote, pra mim, aqueles trolls, trote não, puta que pariu, que vai falar merda, né, trote é coisa de telefone, pô, é isso aí galera, valeu, em tés, Zemané. Tchau, tchau, tchau.